Bonitões e bonitonas, o negócio é o seguinte, o MagoCast tá de férias, mas não, eu não vou desapontar nenhum de vocês. Então é o seguinte, durante esse mês de janeiro, nós vamos transmitir alguns dos melhores momentos de pessoas incríveis que passaram no nosso programa. E pra esse programa, desse final de semana, uma entrevista muito bacana com o Antônio Neves, que na época era o gerente geral, o chefe de segurança da Heineken, e depois passou pra Rumo Logística, uma empresa do Grupo Cozã. E no segundo bloco, uma entrevista muito legal com o Leonardo Sanches e com o Thiago Nizzolo. O Leonardo, que é o CEO da Nice, nosso apoiador, nosso patrocinador aqui no MagoCast, e o Thiago, que cuida da parte de P&D da empresa. Sensacional, dois programas que a gente juntou em um só, e vai fazer especial pra vocês com os melhores momentos. Então aproveita, senta no sofá, pega pipoca e curta esse domingo que vai estar sensacional. Valeu galera, rolo com o professor pra cima deles e tchau, vai começar, aguenta aí. E ao meu lado hoje aqui, ele, o Jon Snow da Segurança. Senhoras e senhores, Antônio Neves. Essa é a hora, cadê o... Eu vou pedir pro Jonny colocar na ilha. Jonny, é isso aí, muito bom. Muito obrigado, Mago, que honra minha estar aqui. Tô preocupado, que você já falou mais ou menos por onde você vai caminhar aqui com a pauta. Já imagina que vem bomba aí, mas tudo bem. A gente vai hidratando com esse café aqui, que foi acabado de coar aqui. Sim, um café que o Jonny, o diretor... Jonny, obrigado Jonny. O Jonny, o diretor comercial da Heine, que mandou as brejas pra gente. Eu falei, Jonny, ó, adivinha quem vai lá no MagoCast essa semana? Ele falou, quem? Falei, o Jon Snow. Ele falou, mano, então se o Neves vai pra lá, eu vou mandar... Eu vou mandar. Eu vou mandar umas garrafinhas pra acompanhar, pra molhar as palavras. Neves, tô muito feliz que você tá aqui, cara. De verdade mesmo. Eu mais ainda, né? Puta, a gente fica olhando, admirando o trabalho do Mago lá e o MagoCast. Aquele programa que já virou um marco na área de segurança. E, puta, tá aqui, é muito importante e fico muito feliz. Obrigado por ter convidado. Quem é Antônio Neves? Caramba, essa pergunta sempre impacta. Toda vez. É sério. Quando a gente fala, quem é Antônio? Você fala, meu, quem eu sou? Como é que eu vou me definir, né? Como eu me defino isso? Você já viu? Dá dificuldade falar que você é da área de segurança. Você já parou pra perceber? Toda vez que eu falo, eu conto uma história diferente. É sério. E por que a gente tem esse preconceito? Você é uma profissão que a gente tem orgulho e nos sustenta. Não tem que ter nenhuma resistência. Então, o Antônio Neves é o entusiasta da área de segurança. Não, é muito mais... Não, eu sou um cara apaixonado pela área de segurança. A área de segurança, tudo que eu tenho hoje, pessoal e profissional, é a área de segurança que me trouxe. De verdade, eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu começo minha carreira no Exército. Acho que grande parte da galera aí que tá na área de segurança vem das Forças Armadas ou Forças Auxiliares. Foi passando o tempo... Você estudou no CPOR, né? NPOR. 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 Era outro nome? Tem uma grande diferença isso. Qual que é a diferença? O CPOR é uma escola que forma diversas... Lá a gente divide por armas, né? Armas de atuação, frentes de atuação. E o CPOR é uma escola que forma os oficiais. O NPOR, você não escolhe a arma ou a sua especialização. Você já tá dentro de um quartel de tropa e você segue a formação daquele quartel de tropa. Então eu caí pra um quartel de infantaria. Então saio do Exército, vou trabalhar numa empresa de transporte de valores, eu não vou fazer jabá, já basta dizer que ela é amarela, né? Então o pessoal já sabe. E eu chego lá muito cru, cara. Falamos umas 15 vezes já dessa empresa. Não vou falar. Pronto. Não adianta falar. E eu chego lá muito cru, porque a minha experiência era militar. E mais nada, não tinha nenhuma... E você chegou lá pra fazer o quê? Supervisor de segurança. Sem saber o que era o cordo da empresa. Não sabia nem o que era segurança, cara. E como é que você foi parar lá? Tinha vagas abertas pra essa posição e assim como outras. E a gerência da empresa lá era uma gerência que era das forças auxiliares. Eram coronéis, gerência e coordenador. E eles davam prioridade ali pra preencher os cargos de supervisão com... Quem já tinha uma bagagem. Quem já tinha uma bagagem militar, até pela facilidade de relacionamento. E aí os oficiais eram escolhidos como supervisores de segurança. E os sargentos, né, que são... Na hierarquia militar está um passo... Uma caixa abaixo, uma graduação abaixo. Eram escolhidos como os inspetores. E foi assim que eu caí no mundo da segurança. Eu não sabia nada de segurança. Nada. Zero. Absolutamente zero. Pra você ter ideia, no meu primeiro dia... Antes disso, no processo de seleção, foi mais ou menos assim. A gente mostrou o currículo e tal. Eu já tava na faculdade, tinha encerrado, aquela coisa toda. Você fez faculdade do quê? Administração. E aí o coronel falou assim, olha... Legal, bacana, selecionou lá os currículos. Quem conhece um pouco do pacote... Pacote office, olha... Era um diferencial, cara. Era um diferencial. Quem sabe fazer soma igual... Igual, soma, entre parênteses. Era um diferencial. Você vê como, graças a Deus, o mercado tá mais... Tá melhor, né? Só que eu fui pra um segmento que era transporte de valores. Não era vigilância. Era transporte de valores. Transporte de valores é... Há um lado bem tenso da área de segurança. Não é o... Sem desmerecer a categoria, não é isso, pelo amor de Deus. Mas a área de vigilância patrimonial... E quando comparado com transporte de valores e escolta armada... Ela tem um nível de estresse... Muito menor. Muito menor. E graças a Deus... O importante é que não tivesse nenhum tipo de estresse em nenhum segmento da área de segurança. Mas aí também já é demais. Senão não seria a área de segurança. E aí eu fui fiscalizar carro forte. Eu fui ser supervisor de base de valores. E eu tô falando disso... Pra análise da estrutura do lugar, pra ver se atendia o protocolo... Não, não. Pra operar. Supervisão do vigilante. Supervisão das equipes de carro forte na rua. Análise de risco. Dando recomendação. E cara, eu tô falando de 20 anos atrás. E aí depois quando você saiu de lá... É isso aí. Fui procurar algo mais tranquilo. Foi meu primeiro contato com bebida. Fui trabalhar na Coca-Cola. Aí eu saio de um pico nervoso, que é transporte de valores. E vou pra... Pra FENSA. Pra FENSA. 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 É mexicano, né? Cara, monotonia total. Tinha nada. Não vai acontecer nada. E você fazia o que lá? Pô, eu era coordenador de segurança. Patrimonial. Pra ver se alguém pula... Tipo, cara, pula alguém, pula alguém. Não, nada. Só tinha um chefe louco lá. Se você estivesse em Boituva, eu morei um ano em Boituva, né? Eu sou paraquedista, me formei tudo lá. E o que mais tinha, não. Eventualmente... PPD, maldito. O que eventualmente acontecia era um paraquedistas pousando dentro da cervejaria, cara. Do grupo Petrópolis. Era demais, cara. Imagina o desespero, cara. Ah, mano. Mas é acidente. É acidente, é acidente, né? Mas nada de ocorrência, assim. Fala, pô, você era mais passionar bombeiro do que... E aí, cara, você fala assim, tá, ok. Trabalhei seis anos nessa loucura, nessa pegada e aí vou ficar vendo, né, escala. Não, é aí que você começa a ver processos, você começa a enxergar projetos. Você começa a trazer um pouco da realidade que você vivia lá para poder proteger tudo aquilo. E você vê que ali estava muito aquém, muito afastado. Porque são realidades distintas. Sim. E até a descompressão disso também não é muito natural. Imagina, você vive num ambiente que... Cara, você conhece Campinas? Conheço. Bem pouquinho, mas conheço. A base lá que eu trabalhei, quando eu fui regional de segurança lá, era do outro lado do Itatinga. Cara, era literalmente sentado no dinheiro, rodeado de mulher. Cara, horrível o lugar. Como é que alguém coloca uma base de valores num ambiente que você tem um alto risco de criminalidade, coisas que não estão contra a lei? O nível de vulnerabilidade é muito grande. É altíssimo. E era lá. Aí saí de lá, fui para a Coca-Cola Fensa. Foram quase dois anos lá. Não, desculpa. Foi quase um ano lá. Lá tinha um chefe muito doido lá. Muito louco. E aí eu fui para um intermédio entre transporte de valores e patrimonial, que foi quando eu fui para a Foxconn. Fabricante da Apple, da HP, da Sony Vail, dentre outros. E lá eu era especialista em riscos. Lá eu trabalhava... Risco corporativo. Risco corporativo. Então, lá eu tinha um braço de patrimonial, mas era um braço mais diminuído, porque a gente tinha muito a questão da carga. Tanto a matéria-prima chegando, como o produto final saindo e toda aquela logística de não ter roubo de eletroeletrônico. E eu já estou falando disso há quase dez anos atrás. E já tinha essa concepção de segurança. Já, já tinha concepção. Aliás, o time lá... Eu cheguei depois... Aliás, já tinha não. Porque a concepção de segurança é uma coisa muito mais antiga. que já tinha mais acentuado. Já tinha, já... Já tinha, já sim, Magu. Essa concepção de segurança mais estratégica. Segurança voltada ao negócio. E não segurança por segurança, olhando ali o escopo de vigilante, aquela coisa que é mais retrógrada. Não vai pegar. Não é só não pegar. Não, se não vai pegar, coloca mais vigilante. Porque coloca um cara grandão, mais forte, que ele dá porrada e resolve. Não, cara, isso no mundo corporativo não existe mais. Acabou isso, né? Então, aí volto... Aí eu começo lá na Foxconn e aí eu começo a trabalhar com escolta. Sabendo ali o que é escolta. Trabalhando ali um pouco com gerenciamento de riscos logísticos. E aí foi... Abre a mente, cara. Porque você vê ali riscos logísticos, desde a matéria-prima saindo lá da China, do Japão internacional. Cara, você acompanha tudo isso vindo. Você não acompanha, mas você tem a sinalização. Para quando você tiver o desembaraço dela, você ter o seu caminhão com os requisitos de segurança para aquela... Locais. Para aquela operação, para aquele local. E com todo o seu suporte de segurança envolvido, né? A gente está falando de rastreamento, a gente está falando de tela sensoriada, a gente está falando de acompanhamento de fiscais de rota, né? O cara que... Coisa que a galera não tem... O consumidor final não tem a mínima ideia do que se envolve. Eu não estou falando do notebook, finalizar. Do chipzinho. Do chipzinho. E aí eu saio dessa daí e recebo um convite para ir para a Heineken e lá se vão 10 anos, né? Acabei de receber isso aqui do colega aqui, a gente já fala dele. 10 anos de Heineken. 10 anos de Heineken. Completei agora dia 12, 12 de abril essa semana. E nesse... E eu chego lá para escrever um procedimento de uma portaria, Magu. Você foi para fazer um trampo. Eu fui consultor para escrever um procedimento. E cara, sabe aquele... O que era o procedimento? Procedimentos. Escrever procedimentos. Vigilante aperta o botão, vigilante faz aquilo, política. Você foi fazer um manual. Um manual. O procedimento operacional do vigilante e a política de segurança, onde aquele contexto encaixava na... No que ia fazer ali. O conceito estratégico da companhia, o conceito estratégico da companhia, desdobrado no plano de operações do vigilante, com olhar de segurança. E você foi pontuando para a galera. Sabe aquele oceano azul? Sim. Só você e o peixe pulando, querendo entrar no teu barco? Lisinho. Era isso. Era a oportunidade. Você falou, cara, eu posso fazer um monte de coisa. A Heineken sempre teve uma... Isso que ano era? Isso foi 2012. A Heineken... E aí eu tinha um colega, um amigo e chefe. Ele acabou num movimento de companhia sendo desligado. E eu falei, meu, eu estou sozinho aqui e ninguém nem sabe que eu existo. Vou ter que mostrar para que eu estou aqui. E aí a gente foi colocando em prática. E aí eu me debruço numa condição em que eu tinha uma área global de segurança, que tinha várias diretrizes e eu só precisava tropicalizar aquilo. Outro termo bonito, hein? Trazer, tornar aquilo para a nossa realidade Brasil. E aí a gente foi trazendo para o contexto corporativo. A área foi nascendo. E hoje a gente tem uma área de segurança corporativa, com bastante estrutura, adequado para proteger a melhor cerveja do mundo. Você hoje tem 10 anos de Heineken. Hoje eu tenho 10 anos de Heineken. Qual é a sua função hoje dentro da Heineken? A função bonita, né? Vou falar o nome bonito da função Counter Security Manager. Que significa? Gerente de segurança. Gerente de segurança. Bom. Então a sua função hoje é supervisionar todo tipo... A operação de segurança do grupo Heineken no Brasil. Nela consiste a segurança patrimonial das suas diversas fábricas, diversos CDs, escritórios, fazenda, parque eólico, bar. Então, esse é o ponto. Existe uma questão estratégica que, obviamente, você não vai me falar, é para a galera, enfim. Se colocar mais, talvez. Mas, quais são os pontos primordiais na segurança corporativa? Cara, você fala assim, primordial e eu estou tentando não abrir o que a gente não pode. É, porque você não vai falar o que você faz, porque você abre o brecha para o cara atuar. É. Mas o que uma empresa não deveria... Mas o ponto é você focar os seus processos de proteção nas pessoas. Inteligência é... Focar na proteção das pessoas. Engenharia social. Quando você foca... Não, eu estou nem falando de engenharia social, Magu. Eu estou sendo mais simplista. Eu estou falando de você prever as suas ações. Você montar a sua estratégia de proteção com as pessoas no centro da sua estratégia. O que eu faço para proteger aquela pessoa, no sentido amplo da palavra? Ela sai de casa, ela chega no serviço e ela volta para casa. Como é que eu garanto que esse caminho dela seja seguro? Ela vai trabalhar. O quanto eu posso, segurança privada, segurança patrimonial, melhor colocando, pode ajudar a área de segurança do trabalho, com as suas câmeras, com as suas tecnologias, com seus analíticos, a que aquela pessoa não se machuque dentro de uma planta sua. Tudo isso é avaliado. Tudo isso tem que ser avaliado. Quando você coloca as pessoas no centro do negócio, as coisas acontecem. Porque segurança por segurança é caro. Que da hora. Mas segurança olhando as pessoas, olhando o processo, olhando as camadas do negócio, e sendo muito colaborativo com as áreas, você vai trazer os seus... Tem que ter integração, né? Tem que ter. Aí a segurança talvez fique até barata. A gente estava falando outro dia, coisas bestas, drone. Hoje eu tenho rondas de drone. Quando a gente fez o projeto do drone, era por vigilante, ninguém botou fé. Foi a primeira operação da Heineken no mundo até drone. A gente colocou... O plano inicial... Aeroscam? Nem todas. Mas ela está em grande parte. Ainda não conseguiu. Ô, Marco, baratei a sua plataforma, está muito caro. Se quiser, eu revendo. Aqui é na lata. Marco, me contrata que eu vendo para a Heineken. Eu sou bom de vender. Quando a gente colocou, basicamente, era diminuir o risco do vigilante. Para ele não ter que ir lá... Para ele não ir toda hora. E convenhamos, a ronda do vigilante versus a ronda de drone, ela é inefetiva. Ele... O vigilante passa aqui com um monte de problema que ele tem. Ele nem presta atenção. Ele não presta atenção e às vezes ele é abordado. A gente coloca o cara em risco. E se ele for rendido, não... Se ele for rendido, a gente machucou alguém que não tinha que ser machucado. Mas como que uma empresa pequena vai criar métodos e processos para colocar as pessoas no centro de operação? A gente está falando de escala agora. Sim. A gente está falando de tamanhos. Claro que talvez a pessoa não consiga colocar todos... Uma Heineken, ela tem uma tranquilidade... Ela tem um caixa por trás que ela suporta alguns outros investimentos que empresas menores não suportam. Mas o que a gente vê hoje, e muito, e não importa o tamanho... A gente está falando do que eu vejo no mercado. De menores a gigantes. É colocar a área de segurança olhando o processo, olhando o custo. Mas sem olhar pessoas. Sem olhar pessoas. Não importa o tamanho. Se você não cuidar do seu vigilante... Magu, eu durmo bem todas as noites. De quatro a cinco horas. Eu durmo bem. Eu durmo essas quatro... E para mim está bom. Eu durmo essas quatro, cinco horas porque tem um monte de guerreiros e guerreiras que estão lá no portão, que estão lá nas fábricas, estão lá no centro de distribuição, dando a cara, a exposição, a crime, a crítica, a vírus. Neves, como que a galera te encontra nas redes sociais? No Facebook está lá Neves Security, mas é uma rede que eu não interajo muito. No Instagram há Neves Underline Security. Aliás, eu acho que está aqui embaixo. Acho que está aqui embaixo. Como é que você falou? DG, BG, como é que você falou? Está no GC. No GC. No Graphic Computer. No Graphic Computer. Eu não sabia disso. Aprendi mais uma. Obrigado, Magu. E no LinkedIn, que é a rede mais ativa que eu opero ali, SpecSec Neves. Não é especialista em segurança Neves, tá? Só que eu vou dar o Antônio Neves que vai encontrar lá. Fala, bonitão! Esse aqui é o MaguCast, edição especial. E hoje, ao meu lado, eu tenho o prazer de receber dois caras que são o maior dos daoras, inclusive porque a empresa deles é uma das apoiadoras aqui do MaguCast. Senhoras e senhores, hoje aqui conosco o Léo Sanges, meu querido Léo. O pessoal fala que ele é o Leonardo Sanges. É muito formal isso daí. Só porque o cara é o senhor de uma das maiores empresas do mundo? Eu chamo de Léo mesmo, né? Tá bem. E ao meu lado também aqui, o Tiago Nizola, que cuida da parte de pesquisa e desenvolvimento. É o P&D, é o cara que é o big boss do desenvolvimento da Nice. Sejam bem-vindos, meus queridos. Muito obrigado. É um prazer receber assim vocês. Prazer é nosso estar aqui. Muito bom. Hoje a gente tá cheio de perguntas aqui. Você curta, comente, compartilhe o que você acha aqui dessa entrevista. Espalha pra todo mundo. Porque afinal de contas, temos grandes notícias, lançamentos de produtos e vai ser o maior dos daora essa entrevista. Inclusive, um brinde a Nice, essa empresa que é o maior dos daora. Gente, eu queria primeiro... A galera que acompanha a gente aqui no MagoCast, grande parte deles se inspiram nas entrevistas que a gente faz aqui. Porque nós somos o primeiro podcast do mundo que traz o resumo semanal das principais notícias do mercado da segurança e tecnologia. E trazer pessoas inspiradoras, pessoas que alcançaram um nível no mercado de renome, conhecidos pela excelência do trabalho. Isso é muito importante. Eu queria primeiro, Léo, que você contasse um pouco da sua história. Como é que você se tornou CEO da Nice? Antes da gente falar especificamente da Nice, de produto, contar sobre as pessoas. Porque afinal de contas, atrás de todo o CNPJ, você tem um CPF ali que cuida disso. Conta um pouquinho de você. Eu agradeço a primeira coisa a entrevista. E eu gostei dessa primeira pergunta, porque é bem parecida com a filosofia da Nice. A Nice gosta de cuidar das pessoas e acha que o foco principal é justamente as pessoas. Mas não só os clientes, os parceiros, os suplidores, a turma que trabalha nas plantas, o cara que está em R&D, como a gente fala. Então, ao final, o núcleo principal são as pessoas. A Nice é uma empresa, mas a Nice é feita por pessoas. Então, nós temos um slogan, se eu posso usar essa palavra, que é Nice People, Mais Nice. Esse é basicamente o nosso foco. Bom, quem é o Leonardo Sánchez, como você falou? O Leo. Bom, sim, eu virei CEO da Operação da Nice aqui no Brasil. Não só o Brasil, a gente foca também na parte de México para baixo, até a Argentina, Chile. Então, nós estamos cuidando de todo esse mercado cá. Mas a principal operação fica aqui no Brasil. Bom, o meu sotaque me delata. Vocês perceberam que o Leo, por exemplo, com esse sotaque, ele não é daqui, né? Vem de Osasco, inclusive. Vem da região próxima. Bem pertinho, bem pertinho. Bom, a gente é da Venezuela, ok? Lá eu fazia coisas que não eram nada parecidas ao que estou fazendo aqui, ok? Desde o ponto de vista do segmento, né? A gente não estava... Eu não trabalhava no segmento de segurança, como talvez você, que tem bastante experiência nesse ponto. Eu venho do... Eu sou engenheiro industrial, basicamente de formação básica. O cara, aqui seria engenheiro de manufactura, alguma coisa assim. É o que mais ou menos entendo. Porque tem uma formação acadêmica, depois, pós-grado em qualidade e produtividade. E depois... Produção. Sim, produção, esse tipo de coisas. E também uma especialização em marketing, ok? Essa é basicamente a formação do Leonardo. Trabalhei na parte, no foco, na experiência minha, basicamente em operations, na parte de supply chain, na parte de produção, na parte de R&D, mas em um campo diferente a esse segmento. De fato, eu comecei na parte de R&D, ok? Minha vida profissional. Passei por supply chain, por manufatura, passei por vendas, ok? E finalmente... Conheceu toda a cadeia que compõe uma organização. Completa. E basicamente em duas grandes empresas. Uma empresa reconhecida, não vou falar o nome, mas uma empresa que faz cigarros, ok? E que está também aqui no Brasil. E uma empresa automotiva, do segmento automotivo, onde a gente terminou. E justamente depois, recebi o convite, saindo dessa empresa automotiva, recebi o convite para me juntar aqui no time de Nais Brasil. Fantástico. Isso é basicamente a minha vida. Queria perguntar agora para você, Thiago. Thiago Nizola, você que é um cara jovem, tem 18 anos, aí dá para ver pelo seu semblante. Como é que você virou diretor de pesquisa e desenvolvimento? E o que significa isso no mercado para a galera entender um pouco mais sobre essa parte da empresa que as pessoas quase não conhecem? Bom, eu comecei... Como Leonardo, eu sou novo no ramo de segurança. Eu trabalhei muito tempo em desenvolvimento de produto, como engenheiro de produto. Você é engenheiro também? Engenheiro, eletricista. Enfoquei toda a carreira em desenvolvimento de peças... Eletrotécnicas, né? Então, tinha um pouquinho de mecânica, um pouquinho de elétrica, algumas coisas de eletrônica. Então, fazer esse conjunto. Trabalhei muito tempo em empresas de linha branca, de fazer componentes de linha branca e componentes de partes da linha automotiva. E fui crescendo nessa área e... Engenheiro normalmente tem dificuldade de falar. Não se comunica, não... Mas não é o caso da senhora. Não é o teu caso. E aí, por não ser o meu caso, acabou aparecendo a oportunidade da parte de gestão. Então, eu ia começar a saber falar com o time de engenharia e saber também falar com o time comercial. Saber falar também com o time não técnico. Então, começou a aparecer essa oportunidade. Eu fui gerente de engenharia na minha empresa anterior. E em 2018, o Leonardo me procurou, a gente bateu um papo e ele acabou me trazendo para a empresa. Como diretor de engenharia, a Nice estava num momento importante aqui no Brasil, que tinha acabado de fazer duas aquisições, que foram as duas últimas, que era da OmegaSat e da Linear HCS. E eu vim para juntar as engenharias. Então, tinha um time de engenharia focado em automação e tinha o time de engenharia de controle de acesso. Trabalhando com ideias diferentes, cultura diferente. E aí, eu vim para tentar unir essas duas empresas, culturas diferentes. Começar a falar de desenvolvimento de produto. Então, tanto a Linear quanto ainda a Nice estava há muito tempo sem lançamentos de produtos, sem produtos novos sendo lançados. Então, esse foi o primeiro desafio que foi passado, de sair dessa estagnação, de ficar trabalhando sempre em cima dos mesmos produtos. Então, e aí começou o desenvolvimento de novos produtos. A gente começou a lançar novos produtos. Porque o mercado é muito dinâmico, né? Se você não lançar sempre alguma coisa, você acaba morrendo. E aí, assim, qual é o principal desafio? Como é ser diretor de P&D? É assim, é tentar trazer cada vez mais a voz do cliente para dentro da engenharia. Então, assim, eu acho que esse é o que eu tento trabalhar mais no dia a dia. É tentar trazer as informações de campo, o que acontece no campo, para dentro da engenharia. Que hoje, isso existe uma distância muito longa entre o time que está desenvolvendo e a aplicação do produto no campo. Então, entender, fazer o produto mais fácil. E aí, a cultura da Nice foi um dos pontos que me deixou bem motivado. Que é essa ideia do design, né? Não é o design só a caixinha bonitinha. Não é só mudar a cara do produto. Mas é mudar como o cliente usa o produto. A funcionalidade, a integração com outras coisas. A funcionalidade, deixar de mais fácil, ficar mais fácil para o instalador. Ficar mais fácil de fazer uma integração, fazer uma instalação. Então, a ideia é essa. E isso é o que todo o time da engenharia da Nice hoje se cobra, né? Léo, eu queria que você contasse um pouco de quem é a Nice. Quais as linhas que a Nice atua no mercado, essa filosofia. Porque a Nice é uma empresa originalmente italiana, né? Hoje é uma empresa do mundo. É uma empresa do mundo, como você falou. Mas o escritório principal, o recorrer da companhia, está em Treviso, ok? Que é no norte da Itália. Que eu vou visitar em breve, eu tenho certeza. Perfeito. Bom, fica bem pertinho da Venecia. 60 quilômetros da Venecia. Na região do Vêneto, especificamente Treviso. Uma pequena cidade do lado do Treviso que fica, se chama Oderso. Deve ser um lugar lindíssimo, né? É muito bonito. Esse lugar aí é um paraíso. Você quer? Eu estou com a Luciane hoje aqui acompanhando a minha esposa. Você quer ir para a Venecia, andar nas múltiplas, meu amor? Sim, claro. Então, já está convidado aqui o pessoal da Nice. Depois a gente conversa. Essa região, se você gosta de... Além da que está a Nice, se você gosta de comer bem e o vinho, é um lugar certo, ok? Para estar e visitar. E a Nice começou ali nessa região? Sim, porque justamente Lauro Boro, o fundador da companhia, é justamente dessa região aí. Ele é justamente parecido mais ou menos a você, Magu. Ele é muito bonito, então? É um cara simpático? É simpático, é simpático. Como diz o Gorlick, que apresenta comigo aqui, ele é um cara pintoso. Não, mas falava da parte técnica do cara. Ele estava... Era um cara assim, tinha uma empresa, ele fazia instalações, ok? Mas ele começou a enxergar que ele vendia muitos TX, controle remoto, ok? Então, ele tinha um pequeno garagem aí, na sua casa, e falou, olha, mas eu estou comprando de X companhia e eu vou fazer o TX. E ele começou a fazer o TX. Obviamente, não fez de um dia para outro, não? Mas demorou um tempinho. E começou a vender o TX. E o TX, o primeiro TX, mais ou menos, era desse tamanho. Era um celular, não? Era um bloco, não? Um tijolo. Um tijolo. Um tijolo. Era grande. De fato, quando você vai à sede nossa que temos lá, nós temos um showroom lá, muito bonito. Tem um desse. E está original, original, não? Que da hora. Uma réplica do garagem, onde o cara tem a bancada. Tem até o carro. Em tamanho real, assim? Sim, a bancada, com assuntos, as coisas eletrônicas, sabe? Essa turma eletrônica. E tem o carro do garagem. O siloscópio. Um 147. Um 147 é tu carro, não imagina. Nossa. Original lá. Tá, fica no showroom. É bem interessante, não? Demais. Porque daí vem o assunto. O grupo NICE foi 27 anos atrás, 26. A gente cumpriu, uns anos atrás, 25. Vai cumprir 30 agora, o ano que vem. Sim, exato. Vai cumprir 30. Então, é... É uma história que mostra que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Tem que ter um trabalho e a visão de alguém que acredita, né? Muito, muito, muito força. Muito força. Muito trabalho detrás disso. Então, a gente... Então, o grupo começou com a parte de TX, para automação de portões. Mas depois agregou a parte de motores tubulares, que é um segmento que a gente ainda não tem presença aqui no Brasil. Ok? E pouco a pouco foi completando o portafólio de automação e completando o portafólio também de motores tubulares. Hoje, não é só motores tubulares. Entramos também na parte de segurança, na parte de security, com alarmes, cercas eléctricas, controle de acesso. Só para a gente contextualizar um pouquinho mais aqui. Quais são as três, quatro, enfim, as principais linhas que hoje a NICE tem no Brasil para o instalador, para ele poder aplicar no dia a dia? Nós temos entrance control. Nós chamamos esse segmento como entrance control, que basicamente é automação de portões. Ok? Portão deslizante, basculante, pivotante, etc. Ok? Depois temos access control, que tem que ver com todos os equipamentos que você precisa para fazer o controle de acesso nos condomínios, residências. Que é o reconhecimento facial, biometria, o módulo guarita, o mais popular, o melhor do mercado, por exemplo, está dentro do mercado, dentro desse segmento. Ok? Ok? Depois você tem na parte de segurança. Ok? Isso basicamente é com a parte de alarmes e cercas eléctricas. Segurança perimetral. Sim. Temos várias... Inclusive a compra da Geno quando passou a ser da Linear. Sim, com certeza. E ainda operamos, ainda temos a Geno e a parte eletrônica, ainda está em Santa Rita da Sapucaí. Porque tem a parte também do industrial, que ficou bonito, né? Ficou agora transparente o case, enfim. Olha, ficou muito bom e eu faço o convite para você e para toda a turma que segue este prestigioso programa, para que nos visite lá. Lá temos o melhor centro de desenvolvimento de eletrônica e de manufatura de eletrônica de Santa Rita da Sapucaí. Um showroom que é muito, muito completo. Aí a gente vai conseguir ver em vivo, ao vivo, como falam aqui, ok? Todos os equipamentos que acabo de falar. E além, também temos um canto lá para ver toda a parte do Smart Home, que mais à frente a gente vai falar. Vamos falar sobre o Smart Home agora, aproveita que a gente está falando das linhas de soluções. Então a gente já falou dos automatizadores, que popularmente a galera entende como os motores. Motores, sim. Automatizador, você pode entender como o motor. Parte de controle de acesso, que são os hards, enfim, os leitores. Inclusive, se você está acompanhando a gente aqui no Malcast, eu vou pedir para o Pedro, para depois colocar um chartzinho aqui em cima, para assim que terminar o programa, você assistir um vídeo que eu fiz sobre o FR300, que é o leitor biométrico facial. É sensacional esse equipamento. Eu fiz a demonstração dele na bancada e em breve agora, talvez nos próximos dias, a gente lance ele a aplicação num condomínio, junto com o software e tudo mais. É um projeto muito legal esse que eu vou apresentar. Mão na massa, na prática mesmo, como é que funciona. E a parte das cercas elétricas. Mas tem um negócio muito legal que recentemente a Nice soltou aqui no Brasil, que é o Yubi, que é um módulozinho. Então, cara, fantástico o que faz a parte de Smart Home. Smart Home que é uma tendência mundial, principalmente depois que o mundo virou de ponta cabeça, que as pessoas passaram a entender que ficar em casa é legal quando você tem um ambiente agradável. Como é que a Nice está tratando isso e quais são as tendências? Teve agora também, recentemente, a gente até falou no MagoCast, da aquisição da Nortec na parte das Américas para falar sobre o Smart Home, que é uma empresa gigante lá com mais outras marcas. Aqui no Brasil, como é que está isso? Já está em andamento? A galera já pode comprar o Yubi? Já pode instalar? Como é que está isso? Cortina automatizada? Como é que é? Janelas? Já está. Começou as vendas agora, no mês de junho. Já temos o Yubi Home, já temos alguns módulos de cortina, módulos de todo, módulo de iluminação para ligar e desligar e o módulo dimmer. Você consegue fazer a intensidade da luz. Então, já tem esses módulos e está vindo mais uma família de sensores, mais sensor de movimento e temperatura, sensor de porta e mais alguns acionadores que completam todo um portfólio de Smart Home. É uma linha completa. O cara pode usar para tudo dentro da casa dele. Sim, para tudo. A ideia é essa e é uma solução que usa um protocolo Z-Wave. Então, qualquer sistema que tenha o Z-Wave licenciado no produto, você também consegue integrar. E você também consegue integrar sistemas Wi-Fi dentro do sistema. Então, o Yubi não é só uma caixinha. O Yubi é um ecossistema que a gente está desenhando, que está sendo lançado não só no Brasil, no mundo inteiro. O Yubi é o ecossistema que está sendo utilizado por Smart Home, onde ele vai integrar tudo. A ideia é que ele faça a integração. É um aplicativo super fácil de usar. Intuitivo para o usuário final. Para o usuário final. Acho que isso é uma das coisas mais interessantes que você tem na plataforma. Facilitou a vida. O aplicativo é fantástico. Ele é muito fácil de usar o aplicativo. Então, você consegue adicionar cenas, mexer em algumas cenas sem precisar chamar o integrador. Para a galera que ainda não está acostumada com esse lance de Smart Home, o que significam as cenas? Cenas é quando você começa... Vamos voltar um pouquinho, então. Vamos falar o que é o Smart Home. O Smart Home é começar a dar inteligência para casa de uma forma que facilite o seu dia a dia. E aí, quando a gente fala de cenas e esse tipo de programação, não é assim, quando eu falo com a Alexa, ela acenda uma lâmpada. Então, assim, isso é uma cena. Eu posso falar assim, a Alexa acenda uma lâmpada, ela vai acender a lâmpada. Mas a ideia é que, quando a gente tem sensores, a casa é sensoriada. A casa começa a entender como que é a movimentação da casa. Então, ah, eu acordo de madrugada. Eu levanto da cama e, se eu tiver um sensor embaixo da cama, ela já pode fazer a iluminação que eu quero na intensidade. Que eu quero para eu chegar no banheiro sem ter que ir no escuro, sem eu ter que ficar tateando a parede para achar o interruptor. Então, assim, isso são cenas. Então, assim, eu coloco lá no meu Ubi Home que, quando ele perceber o movimento... A partir de tal horário. A partir de tal horário, é que eu estou indo para o banheiro. E aí, ele acende a luz na intensidade que eu quero, de 10%. Porque eu não quero acordar a minha esposa ou não quero acordar meu filho. Eu consigo fazer esse movimento mais fácil. Então, eu consigo criar essas cenas. Ai, que demais. É onde eu consigo... E começa a... Liga a cafeteira para fazer o café. Então, é... Automaticamente. Como tem vários tipos de sensores, eu consigo fazer muita coisa. Então, aí... E aí, essa é a ideia da Nice com o Smart Home. É a gente sair só do básico... De ligar e apagar a lâmpada. De ligar e apagar a lâmpada. Ou de... Fazer uma coisinha básica. A gente quer fazer integração de sistemas. Integração de sensores. É um sistema que realmente torne a casa inteligente. A gente comenta muito isso que... Todo mundo investe numa Alexa. Quase... É um produto que está tendo uma aderência muito grande. Esses assistentes de voz. Seja a Alexa. Usa ele só para... Para tocar a música. Tocar a música. Falar qual que é a temperatura do dia. E pedir piadas, né? E contar umas piadas. Joguinho. É, fala... Conta uma piada para mim. Então, a ideia que a gente está trazendo é que os assistentes de voz podem fazer muito mais coisas. E para utilizar o que o fabricante daquele assistente projetou e idealizou. Então, assim, é começar a integrar as coisas. E o Yubi consegue aceitar qualquer assistente de voz. Então, você consegue integrar nele o assistente de voz e fazer o comando para qualquer outra coisa. Então, com os sensores e os acionadores, você consegue automatizar qualquer coisa que seja do seu dia a dia. E aí, não é só automação. Ah, é também economia de energia. Saio de casa. Muito importante. Esqueci a lâmpada acesa. Cara, eu não preciso voltar para a minha casa para acender. Eu posso fazer com que a minha casa entenda que não tem mais movimentação, que o dia está claro e que não precisa da lâmpada. Eu agradeço de coração. Eu sou fã da Nice. Já há muitos anos já. Tenho o privilégio de ter a Nice como parceira do Mago Cash. Então, para mim, é uma honra ter uma empresa que eu confio, que eu gosto bastante, que eu já trabalho na minha empresa já há tantos anos. De conhecer agora mais profundamente como é que funciona o desenvolvimento de um produto. E agradecer você, Thiagão, por estar aqui com a gente acompanhando hoje, falando dessa vertical da Nice, que eu tenho certeza que vai criar muitos empregos. Porque o grande lance aqui do Mago Cash é falar também sobre empregos, geração de renda para as pessoas. A gente tem essa preocupação, principalmente nas minhas redes sociais, no arroba Anderson Mago, de trazer para as pessoas conhecimento e para você se instruir, levar o sustento da sua família. Eu acho isso extremamente importante, principalmente quando você tem uma marca que apoia, uma marca que partiu de um sonho, de uma idealização e mostra que é possível quando a gente trabalha dura. Então, obrigado pela sua participação, Thiagão. A gente agradece. Eu que agradeço estar aqui. Não é comum a área de engenharia estar aqui falando com... Com esses panos de pé de pano. Eu tenho muita dificuldade de... Não parece, não parece. Mas agradeço a oportunidade. Eu acho que a Nice vai trazer muita novidade. Tem muita coisa saindo do forno. A gente está fazendo várias melhorias. A gente tenta ouvir o máximo com os instaladores. E aí, esses canais acabam trazendo mais informação para a gente. Para entender qual é a necessidade do instalador. O que está acontecendo no campo. O que a gente deveria fazer de novo. Então, muito produto novo nasce de conversas com instaladores. E ir no campo, entender o que está acontecendo. Então, assim, a gente... E esse é um dos pontos que a empresa é aberta. A cultura da Nice é essa. De ser uma empresa aberta para ouvir. Qualquer um que chegar pode entrar dentro da empresa. Para a gente discutir sobre o produto. O pessoal que visita a Nice entra dentro da engenharia. Entra dentro de todas as áreas da empresa. E aí, assim, eu agradeço o canal. E que a gente consiga fazer mais negócios. Muito bom. Então, é isso aí, Pé de Pano. Você ouviu agora aqui o Tiagão falando. Então, se você tiver alguma sugestão. Alguma crítica. Alguma coisa que você fale assim. Poxa, eu acho que isso aqui podia ser diferente. Eu vou passar depois o telefone da casa do Tiago. Você liga lá para a casa dele. Pode ligar. Deixe o recado se ele não estiver em casa. E tenho certeza que ele vai atender vocês da melhor maneira possível. Gente, mais uma vez, obrigado. O Léo que, inclusive, não dá entrevista para qualquer um. Que eu já estou ligado. É um cara extremamente reservado. Mas a gente está mudando esse approach, né? Léo, obrigado mais uma vez. Valeu, Léo. Muito obrigado. Valeu, Tiagão. Valeu, Mago. Foi um prazer. Esse foi o MagoCast, edição especial bonitão. Então, você fica de olho aqui nas nossas redes sociais. Passa as redes sociais da Nice para a gente, por favor. É o nicebrasil. Arroba nicebrasil. E o site? É o nice4u.com. Exatamente. Eu sou o Anderson Magu. Esse foi o MagoCast, edição especial. Nós gravamos aqui com dois caras incríveis. O Léo Sanches e o Tiago Nizola. E você confere. E acompanha nas redes sociais também. Depois a gente coloca uns trechinhos curtinhos ali. Uns cortes das partes mais importantes. Os principais insights. Foi o maior dos da hora estar aqui com vocês. Nesse programa especial do MagoCast. Negócio seguinte. Rola o compressor para cima deles. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.